Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Alexandre Vargas, que vai falar um pouco mais sobre o seu mandato. Tudo bem, vereador, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Matheus, boa tarde a todos os integrantes da TV Câmara, canal 18.2. É um prazer estar aqui novamente. Vereador, estamos chegando agora na segunda metade do mandato. Queria saber como o senhor avalia essa primeira metade como vereador, o senhor que é vereador de primeiro mandato, e no meio desse caminho ainda teve uma presidência da casa, né, que exige bastante, principalmente da parte administrativa. Queria saber como o senhor avalia seus dois primeiros anos como vereador de Santa Maria. É, a gente assumiu esse compromisso de ser presidente ano passado, né, que foi um aprendizado muito grande, não só para mim, mas para toda a minha equipe, né, sempre falo para alguns vereadores que ser presidente é como se tu tivesse três mandatos de vereador. E é o que aconteceu, agora eu me sinto bem mais preparado, entendo muitas questões administrativas, questões políticas da casa que eu não entendia, como tu falou no primeiro mandato, né. Então a gente está aprendendo e, consequentemente, quando tu aprende um trabalho e tu quer o melhor para a cidade, tu, com certeza, tu consegue desempenhar a função que é de vereador muito melhor. Nós conversamos aqui nos bastidores, né, há uma grande diferença, por exemplo, assim, de ser vereador, senhor, mas também ser presidente e não ser presidente, né. Eu acho que hoje o senhor deve estar conseguindo dar mais atenção para o seu mandato do que quando era presidente, né. Fica muito preso quem é presidente na questão administrativa, né. Na questão administrativa, né, são quase 200 funcionários, tem toda a logística da casa, tem toda a parte burocrática, né, que assina muitos documentos, né. Tem a questão dos gastos, tem a questão da mesa diretora, que eu ainda faço parte esse ano, mas tu tem que presidir, tem que presidir reuniões com os vereadores, atendimento ao público, atendimento às instituições, então realmente tu fica bastante preso aqui na casa. E esse ano a gente está dando mais ênfase ao mandato, né. Mas ano passado foi um aprendizado muito grande, cansativo, mas um aprendizado muito grande que vai me ajudar agora nos próximos anos para terminar o meu mandato trabalhando bastante para Santa Maria. O que, por exemplo, assim, o senhor se arrepende de ter feito ou não ter feito? E o que, por exemplo, nesses dois anos, principalmente nesse ano, como presidente da casa, o senhor tem orgulho de ter feito, de ter implementado na gestão da casa? Eu não me arrependo de nada, Matheus. Nada que eu fiz eu me arrependo, porque como eu te falei, é um aprendizado, né. E a gente sempre, claro, quando tu vai tomar uma atitude, tu pensa bem antes de eu fazer. Foi sempre o que a gente fez, a gente sempre pensou, analisou, viu as consequências e tomou essa atitude, né. Uma das questões que marcaram, assim, a minha gestão foi a TV Câmara mesmo, né. Que a gente teve um investimento alto ano passado e a gente teve que decidir se investir esse valor ou não, né. E agora, quando as pessoas nos param nas ruas, até tu mesmo deve estar sentindo isso, a gente conversando informalmente antes, né. As pessoas que não me conhecem, não conhecem, os vereadores estão conhecendo, estão vendo o trabalho, porque agora a TV Câmara é canal aberto. Tu não precisa pagar a TV Câmara, né. A TV Câmara, até ano passado, tu tinha que pagar a NET. Tu tinha, tem um investimento agora, não. Todas as pessoas pelo canal 18.2, elas podem assistir a Câmara de Vereadores, o vereador que está trabalhando, o vereador que não está falando, o vereador que está viajando, buscando recursos para a cidade ali. Então, o meu maior, o que eu mais me sinto honrado foi de ter conseguido implementar a TV Câmara pela totalidade. É, isso que o senhor falou, a gente nota isso, os vereadores notam, a gente seguido está comentando isso, que com a questão do advendo do canal aberto, né, hoje a TV Câmara estando no canal 18.2, o cidadão, muitas vezes, do bairro que não tinha internet, que não tinha dinheiro para pagar uma NET, né, uma TV a cabo, ficava alijado, não tinha as informações como tem hoje. E hoje as pessoas estão tendo, né. Das comissões, né, Matheus, muitas pessoas nem imaginavam que não existe só a sessão ordinária da Câmara, a sessão ali normal, existe as comissões de saúde, meio ambiente, políticas públicas, educação, que as pessoas podem trazer as suas demandas, os seus problemas para a comissão, e no mínimo que tem ali na comissão são cinco vereadores, de cinco a sete vereadores. E esses vereadores, existe uma presidência, uma vice-presidência, vão trazer as demandas da sociedade e vão buscar, muitas vezes, até um secretário, até um vice-prefeito vem até essas reuniões para resolver ou tentar ajudar aquela pessoa com esse problema que ela tem. Então, muita gente nem imaginava que existia comissão, muitos amigos meus, e as pessoas estão vendo que existem as comissões também, além das sessões. Exatamente, né, da transparência do trabalho do vereador, né, e mostra também o trabalho, muitas vezes as pessoas têm uma visão resumida do trabalho, né, e agora estão tendo condição de ver o quanto trabalha o vereador ou não trabalha, dar transparência nas ações. Muita gente me falava antes de eu entrar, Alexandre, tu não vai ser como os outros vereadores que não trabalham, eu ficava até abismado, mas se é que realmente não trabalha, e agora as pessoas, ah, tu está trabalhando, né, estou trabalhando, mas tu está conseguindo assistir, tu está conseguindo verificar. Claro, tem os meios do Facebook, o WhatsApp, né, nas redes sociais, na nossa página, mas também na TV Câmara, então o pessoal está vendo que aqui dentro da Câmara realmente tem um trabalho bem intenso, né, que os vereadores têm que estar aqui e têm que participar. Com certeza. Entrando agora na questão, né, desse trabalho, né, dessa produção que os vereadores têm, né, de produzir leis, de fiscalizar, o senhor tem hoje em tramitação cinco projetos de lei em tramitação em 2019. Um desses projetos é que o institui no município de Santa Maria a política de incentivo à prática de esportes para idosos. O senhor, né, um esportista e ex-jogador de futebol, é importante, né, incentivar a prática do esporte? Eu sempre falo, né, Matheus, que esporte é saúde, né, não só na adolescência, na meia-idade, como a gente chama, como também na prática dos idosos. A gente tem aqui em Santa Maria, não sei se tu sabe, o maior campeonato de categoria de veteranos. Quando a gente fala em idosos ali, tem pessoas com 70 anos, Matheus, jogando em Santa Maria, jogando no esporte amador, mas valendo no futebol um exemplo, né. Claro que são vários esportes, mas esse projeto de lei é para continuar incentivando as pessoas a não pararem. Hoje nós temos categoria 35, 40, 45, 50, 55 e 65 anos no nosso esporte amador. Para continuar incentivando o esporte, porque a pessoa fazendo um esporte, ela vai se cuidar durante a semana, vai fazer uma atividade física também, e aí vai ter menos problema de saúde. Até nós conversamos aqui informalmente, né, sobre a questão da alimentação, até na forma de se alimentar de uma forma melhor, para render mais, tudo isso incentiva, né. Eu conheço muitos amigos meus que jogam futebol e se cuidam durante a semana para jogar no sábado à tarde. Entendeu? Mas se não tivesse esses jogos de sábado à tarde, com certeza não iriam se cuidar. Então, é nesse sentido que a gente faz esse projeto de lei. Todo mundo querendo se apresentar bem no final de semana. Se apresentar bem. Vereador, um outro projeto, né, que o senhor tem, que o senhor acabou retirando, fazendo alterações e protocolou novamente, está em tramitação, é o que institui o programa Quem Ama Cuida. É um programa de conscientização. Eu queria que o senhor explicasse melhor os programas para o nosso telespectador. É, sobre os nossos animais domésticos, né. O que vai acontecer, quando, ele está tramitando, mas quando for aprovado, eu espero que seja aprovado esse projeto de lei, vai dar condições que a prefeitura dê palestra nas escolas, né, ou pessoas que queiram fazer parcerias com a prefeitura, dá palestra nas escolas, incentivando os alunos, desde criança, a cuidar dos seus animais domésticos. Terminando assim com os maus tratos, dando essa conscientização nas escolas para essas crianças, né. Não só crianças, como os adolescentes também, né, porque serão os futuros pais, futuros avós, né, que também darão essa criação às pessoas. Então, especificamente, contra os maus tratos com os animais domésticos, que aqui em Santa Maria está tendo muita morte dos animais por envenenamento, por maus tratos, sabe, muitas denúncias. Inclusive, entrando nesse mérito aí, Matheus, a gente, na última viagem a Porto Alegre, a gente conversou com a delegada da Polícia Civil, responsável pelo Rio Grande do Sul, a Nadine, e ela nos informou que já estamos lutando por um departamento aqui em Santa Maria para a Polícia Civil investigar os maus tratos nos animais domésticos. E o delegado Sandro, que é o regional aqui, o delegado regional, já está sabendo e já está reformulando alguma delegacia para a gente ter esse departamento. É algo especializado para lidar com essa temática. e a gente investigar maus tratos dos nossos animais. Virador, um outro projeto seu, que também frutificou, gerou uma criação de uma comissão especial para tratar desse tema, é um projeto que trata da questão de notificação e aplicação de multa por infração, com relação à conservação e higiene dos terrenos. Tem uma comissão especial a qual o senhor preside, queria saber como é que é esse projeto, como é que estão os trabalhos da comissão? O nosso Código de Postura já prevê a pessoa, quando não limpa o seu terreno, ela ser notificada e ser multada se ela não limpar o terreno. Ela é notificada, tem 30 dias para limpar, que é uma demanda, Matheus, de quase 1.300 denúncias que a Prefeitura recebe por ano de terrenos sujos. Por que o terreno sujo acontece? Animais peçonhentos, ratos, até escorpiões, que aconteceu agora no verão passado na nossa cidade. Então já existe no Código de Postura essa lei. Mas o que eu estou propondo agora? Que muitas pessoas deixam o terreno aqui e vão embora para São Paulo. Aí tu não acha a pessoa, a Prefeitura não tem condições de notificar aquela pessoa, para aquela pessoa limpar o terreno, que está trazendo problemas para os seus vizinhos. E aí o que acontece? O terreno fica sujo, as pessoas continuam colocando a culpa na Prefeitura, que a Prefeitura não consegue achar o proprietário, mas o proprietário foi embora para São Paulo, foi embora para outro estado, até para outro país, como já tivemos vários casos, e a Prefeitura não consegue achar o proprietário para notificar para ele limpar dentro do prazo. O que o meu projeto é sugerindo e dando a opção para a Prefeitura limpar esse terreno e depois cobrar do proprietário tributando em alguma questão, no IPTU ou colocando em dívida ativa, o proprietário que não limpou a Prefeitura limpa, dando essa condição, não está obrigando a Prefeitura, mas está dando essa opção para a Prefeitura limpar e depois cobrar do proprietário. Porque daí é fácil, eu vou embora para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, como já tivemos vários casos ali na Prefeitura, e a pessoa deixa o terreno ali... Se exime da responsabilidade. Se exime da responsabilidade, não vão achar ele nunca mais, o mato já está acima das árvores, e os vizinhos do lado pagando por esse abandono dos terrenos. E isso a gente viu agora em reportagens a nível nacional da questão agora, por exemplo, da dengue, do mosquito da dengue, isso gera uma problemática muito grande. Com certeza. Se já tiver um pneu ali no meio, já é um criatório, daí ninguém vai limpar. Então tu imagina, além de limpar o terreno ou deixar sujo, tem a questão da saúde, que a gente sempre entra com a questão da saúde, que é a gente limpando esses terrenos, fazendo com que o proprietário limpe esses terrenos da Prefeitura, ou a Prefeitura limpando e cobrando, vai ser bom para a Prefeitura, porque aquela pessoa não vai ficar doente. A dengue não vai se instalar em Santa Maria, aquela pessoa não vai precisar no posto de saúde, não vai precisar no pronto-entendimento. Então é bom para a Prefeitura, é bom para o cidadão, para todos nós. É uma economia no serviço público como um todo. Com certeza. E os trabalhos da comissão, como é que estão? Já teve? Tivemos duas reuniões já, vamos ter a terceira, e vamos marcar audiência pública, tem que ter audiência pública, e logo depois da audiência pública vai para a votação da Prefeitura. E quem a comissão já ouviu, já convidou para participar? Ouvimos já o superintendente de fiscalização, Thiago Candaten, que é o superintendente de fiscalização, que fiscaliza os terrenos e edificações da nossa cidade, e também a Thais Nascimento, que é a secretária adjunta da mesma secretaria, que é a secretaria Aceru, e já deram a sua... Regulação urbana. Regulação urbana. Já deram as suas opiniões ali, tudo em ar, registrado. Tá certo. Nós vamos seguir tratando de vários temas relacionados ao seu mandato, mas agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Se o Brasil não vai à guerra, a guerra vem ao Brasil. Foi o que aconteceu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em nosso próprio litoral. Só então o Brasil entraria de fato na guerra. Mas essa história começa bem antes. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de seis anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que entram no conflito depois dos japoneses bombardearem a base militar de Pearl Harbor. O Brasil estava numa situação delicada. Estados Unidos e Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. É verdade que o governo de Getúlio Vargas tinha lá suas simpatias pelo regime alemão. Mas o marketing norte-americano era bem mais eficaz. A política de boa vizinhança exaltava a cultura brasileira e incentivava as celebridades do cinema a visitar e trabalhar no Brasil, o que gerava uma forte empatia popular. Além disso, o dinheiro falou mais alto. Os norte-americanos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil, em troca, permitiu a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir daí, vários navios brasileiros que levavam mercadorias para os Estados Unidos são atacados, com base em informações de uma rede de espinhões infiltrada no Brasil. Um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros, reforçado pelo sucesso do filme O Grande Ditador, no qual Chaplin faz uma sátira impagável a Hitler. Mas o pior ainda estava por vir. 15 de agosto, 19 horas. Os passageiros do navio brasileiro Baipendi são surpreendidos em pleno jantar por dois torpedos disparados pelo submarino alemão U-507. O U-507. Das 306 pessoas a bordo, apenas 36 sobrevivem. A maioria num pequeno barco aderiva na escuridão. Duas horas depois, eles avistam um clarão no horizonte. Era o navio Araraquara, também destruído pelo submarino alemão. Mais 131 mortos. E antes que o dia amanhecesse, o U-507 faria mais 150 vítimas ao afundar o navio Aníbal Benévolo. No dia seguinte, mais dois navios são atacados. A reação é quase imediata. Estudantes organizam passeatas. A população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do oito. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Os alemães não acreditavam no poder militar brasileiro, mas a cobra fumou. Em setembro de 1944, 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira se juntam aos aliados na Itália. vencem importantes batalhas e capturam mais de 20 mil soldados inimigos. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente. A volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Um golpe militar tira Vargas do poder, mas ele, político experiente, negocia uma renúncia e volta eleito senador por dois estados e deputado por sete, por conta de uma inusitada legislação eleitoral. Em breve, estaria de volta à presidência pelo voto popular. Não pare! Exercícios regulares são fundamentais para evitar problemas ósseos no futuro. Você pode caminhar, trocar o elevador pelas escadas, dançar em casa e pedalar para o trabalho, por exemplo. Mexa-se, mas se você é idoso, cuidado para não cair. Nutrição é importante. Garanta que sua alimentação esteja balanceada em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos, mas não exagere no sal. Garanta que seu corpo receba a quantidade necessária de cálcio. Certos alimentos são ricos neste nutriente. Tente consumir alguns deles por dia. Por exemplo, feijão rosinha, leite e iogurtes, sardinha, bebidas de soja, vegetais verdes escuros, como por exemplo espinafre, brócolis e couve, manga, laranja, pera, uva e peixes. Não tome suplementos de vitaminas ou sais minerais sem orientação médica. Não fuja do sol. A radiação solar ajuda o corpo a metabolizar vitamina D, que é muito importante para os ossos. Vá a pé até o mercado, a padaria ou o que precisar fazer perto de casa em horários de sol. Apenas 15 minutos por dia são o bastante. Fumar e beber não ajudam a sua saúde. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. Seu corpo inteiro vai agradecer. A osteoporose não tem cura, mas tem prevenção. E para o tratamento, procure uma unidade de saúde da sua cidade. e para o tratamento, E para o tratamento, Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. No programa de hoje, estamos conversando com o vereador Alexandre Vargas. Vereador, nós falamos de alguns projetos, agora a questão é esse projeto dos terrenos, que permite à prefeitura, muitas vezes, um proprietário que está fora de Santa Maria, e muitas vezes a prefeitura não consegue achar para autuar ele, para que ele limpe o terreno, a prefeitura limpar e depois pode gerar tributos para ele, enfim, e aí a prefeitura acaba conseguindo resolver uma problemática que é dos terrenos sujos, que muitas vezes acabam gerando várias doenças. Outro projeto seu, que foi protocolado há pouco, é um projeto que obriga a RGE e a Corsã, por exemplo, se tiverem cortar uma água de algum devedor, cortar até sexta ou meio-dia e não fazer esse corte nos feriados também. E no sábado e domingo. E no sábado e domingo, até o meio-dia e não fazer no sábado e domingo. Exato. É para permitir que a pessoa não fique o final de semana, muitas vezes, sem água e sem luz. Se eu explicasse um pouquinho melhor. É um projeto também que está tramitando na casa, tem com esse intuito de a pessoa não chegar numa sexta-feira, uma hora da tarde, se cortar da sua luz, se cortar da sua água, ela perder todos os alimentos, e passar sem luz e sem água o final de semana inteiro, entendeu? Então, é um projeto que a gente está também colocando na casa para a votação, vai para a votação, para as pareceres, com esse intuito. A pessoa não ficar desprevenida. Chega na tua casa, está cortada a tua água, a tua luz, seis horas da tarde. E tu fica sábado e domingo sem água, sem luz. A gente sabe que a pessoa, muitas vezes, se aperta financeiramente, e dentro de um final de semana, ela pode arrumar um valor e pagar esse valor na segunda. Ou até mesmo no sábado. Então, é para isso, para a pessoa não ficar desguarnecida da água da luz, que são princípios básicos para a nossa saúde. Então, o projeto prevê que, por exemplo, a RGE e a Corsan podem fazer esse corte durante a semana e em dias úteis. Não pode, então, nem no final de semana, nem na sexta-feira e nem nos feriados. E sexta-feira até meio-dia. Sexta-feira até meio-dia. Até o meio-dia. Para dar tempo para a pessoa correr atrás, poder tentar ligar, pelo menos, em cara de ter urgência no sábado. Sim. Então, é um projeto que a gente está colocando, né? Porque se realmente a pessoa não parar, daí na segunda será cortado. Mas não deixar a pessoa o final de semana inteiro sem essa água, sem luz. E normalmente demora 48 horas para religar, né? No mínimo. Então, eu acho um absurdo a pessoa chegar em casa e ver que foi cortada a água, essa luz depois do trabalho. E ficar o final de semana sem água, sem luz. Então, é esse o objetivo. Tá certo. Um outro projeto que também, juntamente com esse, foi protocolado recentemente, é o do cartão criança, né? Crianças até seis anos podem ter um cartão e não passar mais por baixo da roleta. É isso aí, Eduardo? É isso aí. A gente está propondo esse cartão criança, de criança até seis anos, ter esse cartão para não precisar passar por debaixo da roleta. Então, é mais um projeto de lei que a gente está estudando, né? Já está protocolado na casa e que vai passar pelos trâmites legais. E aí, cada criança até seis anos teria um cartão e apresentaria na hora. Hoje, como funciona? Hoje, as crianças menores até seis anos passam... Por baixo da roleta. Não tem uma outra alternativa. É, não tem outra alternativa. Então, acho que tem uma questão também de cidadania, né? Exatamente. Porque eu peguei ônibus muito, muito tempo, quando criança passava por baixo da roleta, e, na realidade, fica horrível, né? Para uma mãe ali com vários filhos, passar todos os filhos para a roleta. Então, fica um cartãozinho ali, a criança passa normalmente. É uma questão da dignidade. Vereador, recentemente, durante uma sessão, o senhor abordou a questão do IP. O senhor tem... O vereador Maneca é um vereador que, por exemplo, há bastante tempo tem envolvido com isso, outros vereadores. E o senhor também, nesse seu mandato, se envolveu bastante nessa questão do IP. Até também o senhor é servidor público do município. E o senhor falou que já teria iniciado uma tramitação, o secretário Mascarenhas já estaria iniciando. Como vai ser isso? É para todos os servidores do município? Como vai ser dar? Como é que já está essas discussões? Foi assim, quando a gente iniciou o nosso mandato, foi uma das prerrogativas que a gente adotou de correr atrás da questão de um plano de saúde compatível com o salário dos servidores. Que realmente o plano que eu tenho hoje, tem muitos, 70% dos servidores não têm esse plano porque não conseguem o pagar. Que o valor realmente é bem acima do que os servidores podem pagar. Então, começamos nessa luta. Aí, na última viagem que a gente foi para o IP, esse ano, descobrimos que estava tudo parado. E a prefeitura dizendo que estava tudo andando. E aí, trocou o governo, trocou, saiu o presidente. Fizemos a reunião lá com o servidor Ronaldo, que é um servidor do quadro, lá do IP, saúde em Porto Alegre. E ele simplesmente nos falou isso, que a prefeitura não mandou a listagem que teria que mandar das pessoas que iriam aderir. Chegamos, voltamos para Santa Maria, fui até a tribuna e expus tudo o que foi nos relatado lá. Aí, como eu faço parte da Comissão de Saúde, chamamos o secretário, hoje, da administração, gestão de administração, Marcos Mascarenhas, e relatamos para ele toda a situação. Ele disse que em prazo agora de 45 dias, vai ter um formulário para os servidores que quiserem aderir ao IP, preencherem. Esse prazo já está quase se estourando. Eu gosto de deixar bem as claras. Ontem mesmo, encontrei ele aqui na Câmara e perguntei, e aí, Marcos, como é que está o IP? Não, estamos andando, estamos andando, mas a gente tem um prazo para começar. A gente sabe que o presidente do IP ainda não assumiu no Estado, o novo presidente do IP. Até entendemos isso, essa questão. Mas nós estamos em cima, sim. Para responder a tua pergunta, como é que vai funcionar, todos os servidores do município, tantos professores, funcionários do quadro, funcionários municipais e professores, vamos tentar colocar também a Câmara de Vereadores, os cargos de confiança que quiserem aderir, vão ter que preencher um formulário, e esse formulário vai ter uma quantidade X. Vamos ter uma audiência, que a Prefeitura tem que fazer essa audiência com os servidores, e expor mais ou menos a porcentagem que vai ficar o plano de saúde. Entendeu? Que o plano de saúde para as prefeituras é de 13% a 21%. Então, quanto mais pessoas aderirem, menor vai ser o valor percentual de desconto no plano de saúde. Só que o IP, é bom relatar, meu pai agora se acidentou de carro, meu pai tem o IP, fez várias ressonâncias lá, só de ressonância dava R$3.000. Ele não pagou nada. Quebrou quatro costelas, ficou internado durante três dias num quarto privativo e não pagou nada. Então, o plano de saúde, o IP, é um bom plano, principalmente para quem precisa de uma... ficar no hospital baixado, uma internação. Então, hoje, os nossos servidores, como eu falei, 70% não têm. Vão para o SUS. Além de ajudar a fila do SUS, que vai desafogar os nossos prontos atendimentos, o pé do patronato e outros hospitais e UBSs na nossa cidade. Então, vai ser bom para todos. Todos, as pessoas que não têm plano de saúde, que são os nossos munícipes, vai desafogar para eles o atendimento nos PAs e nós, como servidores, vamos ter um plano de saúde. E já tem uma previsão dessa reunião, dessa audiência que a prefeitura tem que promover? Não, nós temos 45 dias para o secretário, para ele elaborar um formulário de adesão, para ver quem são os servidores que querem aderir, para ver a quantidade de servidores, de dependentes, porque o IP também pode colocar os teus netos também, entende? E o IP não é pela faixa etária de idade. Por exemplo, tem colegas meus hoje que têm 62 anos, ele e a esposa, eles pagam para o outro plano de saúde R$ 1.200 cada um. No IP, ele pagaria para ele e para a esposa uma média de R$ 750 mil para os dois. Então, com certeza, além disso, um aumento salarial que eu falo, porque tu deixa de pagar um plano de saúde, uma conta que é certa, tem que pagar todos os meses, é como se fosse um aumento para os servidores. Então, a gente sempre está cobrando, sempre questionando, pensando na saúde dos nossos colegas servidores. Vereador, agora entrando em outra questão, o senhor integra duas comissões permanentes, hoje na casa, uma, o senhor é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e na outra, o senhor é membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, como foi relatado há pouco. Queria que, de repente, o vereador relatasse um pouco de como está o trabalho dessas duas comissões, da Constituição e Justiça e da Saúde. Na Constituição e Justiça, é a primeira vez que eu integro dentro do meu mandato. É uma comissão totalmente diferente, né, Matheus? Porque passam ali todos os projetos, tanto da Prefeitura, que a gente chama do Executivo, tanto dos vereadores, que a gente chama do Legislativo. E cada projeto, um dos vereadores ali presentes vão ter que dar o parecer para o projeto. Fazer a relatoria. Fazer a relatoria. Então, é uma coisa bem diferente, porque todos os projetos importantes da cidade, todos os projetos, enfim, passam pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E a gente já teve... Que analisa a legalidade das matérias. Exatamente. Porque tu pode dar o parecer contrário ao projeto, né, tu pode dar o parecer pela normal tramitação. Então, realmente, é uma comissão muito importante, né, não só nessa casa, mas que em todas as casas legislativas. E a Comissão de Saúde também... É a primeira vez que o senhor participa da Comissão de Saúde? Não, é a segunda vez. Segunda vez. A Comissão de Saúde também, já está dizendo Saúde e Meio Ambiente. Então, tudo que é relacionado à saúde, as pessoas trazem as suas demandas, os seus problemas para a Comissão de Saúde. e a gente busca alguém da Prefeitura para atender essa pessoa juntamente com a comissão que fazem os vereadores. Então, a gente fica de frente ali com alguns secretários do município, por exemplo, já teve o secretário de Saúde aqui, já o doutor Francisco, e com algumas demandas que pessoas da sociedade trouxeram para a gente conversar em conjunto. Recentemente tivemos demandas da comunidade lá do Passo do Verde, né, que foram escutadas, enfim... A questão do meio ambiente foi, né, que foi a questão das areeiras, os caminhões que começam a passar nas ruas ali, que dão acesso às areeiras, às 4 horas da manhã, até a meia-noite. E aí as pessoas não conseguem dormir, o pó daquelas areeiras ali, o pó fica insuportável porque o pó vai para dentro das casas. Imagina a situação. Aí só tem uma ou duas empresas que molham a estrada e só de manhã. Então a gente vai chamar agora essas empresas, né, para que elas também molhem lá e também não trabalhem fora do horário que o Alvará permite, né, que é das 7h30 da manhã até no máximo 22 horas. Vereador, o senhor também integra duas frentes parlamentares, que muitas vezes não tem tanta visibilidade na casa, mas exerce um trabalho também importante. Uma dessas frentes parlamentares é de apoio às universidades públicas e institutos federais de educação. Vários vereadores participam dessa frente parlamentar. Como é que está atualizando aí essa frente parlamentar? Tem feito algumas ações? Como é que estão os trabalhos? Esse ano ainda não, Matheus. Esse ano ainda não tivemos nenhuma reunião. Mas as reuniões que nós tivemos ano passado é para defender as escolas públicas, né, universidades públicas, defender que a pessoa tenha condições de estudar e não pagar o seu estudo e que o governo arque com isso. Porque realmente tem pessoas que não têm condição de pagar um cursinho, não têm condição de ir estudar em casa, terminar o seu segundo grau e muitas vezes conseguem, por esse objetivo, adentrar numa universidade, né. Então a gente tem esse objetivo de continuar as reuniões ajudando, mas esse ano realmente nós não tivemos nenhuma reunião. O objetivo é seguir lutando por um ensino gratuito e de qualidade. Gratuito e de qualidade, exatamente. Outra frente parlamentar, né, inclusive no início do programa o senhor relatou um projeto nessa área, é a frente parlamentar em defesa do esporte. Do esporte. Como é que está essa? Esporte é saúde. Eu sempre pratico esporte, agora estou mais avantajado de peso, né, mas sempre pratiquei esporte, eu sempre disse que o esporte é saúde. Então, várias questões. Ginásio Guarani Atlântico, por exemplo, o deputado Carlos Gomes, que é do meu partido, 250 mil reais colocou lá, esse dinheiro já está na Caixa Econômica Federal para terminar o Guarani Atlântico. O ex-deputado João Derli, mais 250 mil reais, são 500 mil reais que eu e o vereador Jorjão lutamos para trazer para o Ginásio Guarani Atlântico para terminar essa obra. Ginásio Oreco, mais 250 mil reais do deputado Carlos Gomes. Então, sempre pensando na saúde, no esporte e, consequentemente, na saúde. Essa frente é muito importante. Por exemplo, agora, a categoria sub-17, sub-20 do Internacional de Santa Maria, não tem meios de locomoção para jogar o campeonato. Aqui no interior do estado, às vezes tem viagem para Uruguaiana, por exemplo. E aí estragou o ônibus da prefeitura que levava os meninos. 13 mil reais para arrumar o ônibus. Então, eles vieram até essa frente, essa frente tem uma reunião marcada com o vice-prefeito amanhã, às 10 horas da manhã. Desculpa, hoje era às 10 horas da manhã para tentar fazer com que esses 13 mil reais a prefeitura pague para que esses meninos possam continuar, né? Disputando as competições. Disputando isso no futuro também, né? do futebol profissional aqui de Santa Maria. Tá certo, vereador. Infelizmente, somos limitados pelo tempo, né? Estamos chegando ao final do programa. Gostaríamos de agradecer a sua presença mais uma vez e desejar um bom trabalho. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio da TV Câmara para abrir um pouco mais o seu mandato. Igualmente, Matheus, igualmente a todos os integrantes da TV Câmara. Eu que agradeço e que a população continue assistindo a TV Câmara, o canal 18.2, né? E vendo o trabalho de cada vereador, de cada pessoa que está aqui no Legislativo, que é muito importante para a nossa cidade. Tem pessoas, Matheus, como eu era uma pessoa, nem imaginava o trabalho que é feito aqui dentro, a importância que tem, porque reflete em toda a sociedade. Um dos que a gente passou também foi o plano diretor. O plano diretor é que, se a gente não tivesse aprovado da forma que foi, a construção civil na nossa cidade realmente ia diminuir bastante na nossa cidade. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo, em especial agradecer ao nosso cinegrafista Leonardo Moretti e ao nosso editor Sandro Montenegro. E também agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto